Hoje nós tivemos uma reunião muito importante. Nós ouvimos, julgamos e agora nós tiramos algumas propostas de ação. Essas propostas de ação serão contempladas no próximo dia 15 de outubro, às 18 horas aqui, onde nós vamos fazer o levantamento de todas essas áreas e a gente vê como que está o pé de cada uma, para que a gente possa, todos nós unidos juntos, poder defendê-las com unhas e dentes. E é muito importante a presença de todas as pessoas que moram, as entidades, as pessoas de uma forma geral, que estão defendendo com a gente, porque isso é de cada um de nós que moramos aqui na Vila União. Esse campo aí, essa praça aqui, a gente que toma conta. Faz mais de 20 anos, nós pagávamos para o cara carpir e deixar bonita do jeito que está. E a gente não pode deixar a peteca cair. Os rapazes aí, nós estamos juntos aí. Teve vácuo nessa história. Alguém vendeu, alguém se deu bem e alguém não está explicando. Por isso que eu abro essa discussão e continuo falando. E nós vamos lutar, até o fim, para que a praça não seja cortada as árvores, para que ela não seja vendida e para que os centros comunitários também não sejam vendidos. Esse é um local que estava abandonado e que, através dos voluntários do bairro, foi possível plantar essa vegetação que se encontra atrás da minha pessoa. Nós fazemos vários trabalhos de voluntário aqui no bairro, na Vila União, para a terceira idade. Foi nos cedido o terreno do lado do salão do centro comunitário, para que ali a gente construísse as quatro salas de aulas do cursinho Herbert de Souza. Então, desde 1999, nós estamos lá. Ou seja, a gente está caminhando já para 20 anos de cursinho popular ali. E estamos esperando que se concretize a volta desses espaços para quem é de direito, que é a comunidade. Atualmente, nós temos 12 cursos, 3 grupos de estudo, desenvolvemos saraus, enfim, várias atividades de segunda a segunda no centro comunitário 10 de outubro. A gente fica chamando, conclamando as pessoas a resistir. Inclusive, é um dos lemas nossos, desde quando a empreiteira veio visitar a gente, visitar não, né? Ameaçar a gente com o processo de reintegração de posse. É que a gente tem levantado o lema da Maloca Resiste, Maloca num sentido amplo, tanto no sentido da Casa do Índio, que é uma casa coletiva, a Maloca Articultura se propõe ser um espaço que seja de todos, seja horizontal, e quanto no sentido também da periferia, ou seja, pedimos a todos que ajudem a Maloca a resistir. Eu acho que, em partes, esclarecemos aquilo que a comunidade nos pediu, mas o mais importante é que a comunidade se propôs a se organizar para que a gente possa defender aquilo que entendemos que é do bairro e deva permanecer do bairro. O principal dela é uma praça que está sendo vendida de forma, do meu ponto de vista, de forma irregular, porque ela não é um loteamento, e nós tiramos alguns encaminhamentos aqui fundamentais. O primeiro que é buscar informações jurídicas e administrativas junto à Prefeitura, para que a gente possa lutar para que esse terreno, esse empreendimento, não ocorra aqui na Vila União, e essa praça permaneça para a sociedade aqui da Vila União. E nos propomos a lutar junto com a comunidade, para continuar esclarecendo as dúvidas que ainda permaneçam para alguns moradores aqui da Vila União. Esclarecemos os conflitos, tiramos uma nova data de reunião, que vai ser dia 15 às 18 horas, novamente para criar um movimento de luta do bairro aqui da Vila União, com várias entidades para proteger a praça, para não deixar cortar as árvores, para proteger o cursinho Rébido de Sousas, resgatar de novo os dois centros comunitários e proteger a Maloca, que está utilizando o centro comunitário 10 de outubro. Então, acho que foi de extrema importância a nossa intervenção nesse momento, e tenho certeza que, como a Vila União chama Vila União, agora a população está unida para lutar em defesa da população dos moradores da Vila União.